Música Seja bem-vindo, gente da banda. Hoje a nossa viagem pelo mundo ao encontro de gente da nossa banda vai levar-nos a São Tomé para conhecermos o gestor da discoteca mais exótica do arquipélago. E também vamos aos Estados Unidos da América ao encontro dos mensageiros da arte em Houston. António de Oliveira é um angolano que viajou para Roterdão em 1999 à procura de novos desafios para a sua vida. Formou-se em Engenharia Mecânica e agora, com novos desafios pessoais, deseja regressar à banda para concretizar o seu sonho. Roterdão é uma das cidades onde existe grande mobilização de cidadãos angolanos. E hoje viemos à procura de António de Oliveira, um empreendedor que criou um negócio na Holanda e que pretende desenvolvê-lo na banda. Em Angola, há muito trabalho para fazer e António quer mostrar que o país se faz com a sua gente. António partiu para a aventura na terra das tulipas em busca de formação académica. Atualmente, trabalha numa empresa de montagem de redes de ar-condicionado e paralelamente desenvolve um projeto do mesmo ramo que pretende implementar em Angola. Eu saí de Angola porque queria encontrar novos desafios e naquela altura, a Holanda não apresentava as minhas qualidades em termos de ensino. Por isso que eu tomei a decisão, com os meus pais na altura, em encontrar novos desafios. Em termos de língua foi muito difícil porque o holandês não é uma língua fácil, é muito complicado. E em termos de adaptação foi muito, muito, muito difícil sair do português e ir para o holandês. Que lembranças é que tem de Angola? Tenho muitas. Infelizmente, uma delas que até agora ainda tenho é a morte da minha mãe porque deixou-me muito abalado e também a minha infância. Lucénio da Silva é estudante de economia e chegou à Holanda um ano depois do seu compatriota. Juntamente com o António, partilham experiências que, quem sabe um dia, os ajudarão a alcançar o sucesso. Um grande amigo meu, um irmão. O António criou a ideia e viu-se a necessidade de que precisava de parceiros. É um desafio, aprende-se muito, pesquisamos bastante. Consoante vais pesquisando, comsoante vais fazendo as coisas cada vez mais, adquires mais experiência e depois tudo torna-se mais fácil. Começamos com um novo dia e hoje viemos até ao local de trabalho de António. É aqui que nascem as ideias e os conhecimentos para a criação de futuros projetos que poderão ser implementados em Angola. Vamos ver. Nesta empresa, o angolano utiliza recursos que lhe permitem prever a montagem de redes de ventilação em diversas infraestruturas. António nem sempre trabalha com os mesmos colegas, mas isso parece não ser um problema para o luandense. Nós somos uma empresa que faz construção de construção de construção, meio que, então, com a temperatura, a temperatura, a ventilação e a pluma. António está ajustando para o nosso tipo de trabalho, para o nosso idioma. e ele pode cobrar como um designador de auto. Eu faço primeiramente princípios e quando falo, Antony começa a desenhar e desenhar, então, eventualmente, há uma desenho que podemos tirar fora e dizer que você tem que construir isso, isso é o que precisa chegar lá, nós temos que se conhecer, então, eu acho que é legal. E eu acho que Antony está pegando de forma correta. Antony acredita que a vida é feita de ciclos. É a altura de abrir caminho a novas possibilidades e a banda poderá ser uma delas. Achas que esta forma de circulação de ar poderá ser mais eficiente do que os atuais ares condicionados que utilizamos lá em Angola? Exatamente, porque o sistema de carbono que é emitido durante uma residência ou de um estabelecimento pode prejudicar a saúde. E com a reciclação do ar, que aqui utiliza-se, torna-se mais fácil em termos de higiene e noção para proteger de doenças respiratórias. Com a minha formação aqui e como quadro nacional, acho que estou capacitado em ajudar a Angola no seu desenvolvimento. Estou disposto a enfrentar novos desafios. Por agora, o angolano desenvolve as suas capacidades na Holanda, mas espera regressar à banda com o objetivo de rever os seus familiares e ao mesmo tempo crescer com o país que o viu nascer, Angola. Música Música Música